Itamara Show, oferecimento, caninha do engenho limão, boa toda, pena, espírito de liberdade, vinho São Brás, o vinho do Santo Forte, vodka Braslova, do jeito que você gosta. Itamaraty, a marca da credibilidade. 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 Estamos com um patrocinador novo, né, Didi? Então nós vamos dar as boas-vindas ao pessoal da Pena. E a Pena vende em todas as lojas de surf, não só de São Luís, como do Maranhão inteiro, né? Porque onde você vende surf, você tem que vender a Pena. E eu tô aqui com uma camisa bonita da Pena, né? Ah, pra fazer logo a mídia, bonita aqui. Legal, é. Na frente e atrás, é tudo com a Pena, agora, aqui no Itamaraty Show, na tela do Canal 4. É, Didi, é tudo com a Pena agora. E hoje é aniversário de São Luís do Maranhão, nós já entramos já no clima aí. Falar em São Luís do Maranhão, o reggae já proporcionou várias homenagens, né, no reggae. Inclusive, tem uma música com ele, Mr. Kleber do Brasil, que vai cantar daqui a pouco no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Marcos Luís já tá chegando por aqui, daqui a pouco nós vamos comentar a respeito do grande evento de daqui a pouco. E você vai ouvir, entre outras músicas, uma homenagem a São Luís do Maranhão. Não há, diretor! São Luís do Maranhão O povo da ilha agora é que diz Maranhão e Itamaraty está no coração Competente, verdadeiro, quinto Itamaraty É um guerreiro brasileiro, inteligente, cidadão Pinto Itamaraty, orgulho do Maranhão Lá vem ele de novo Juntinho do nosso povo Agora bate no peito e diz Pinto Itamaraty, atua por São Luís Quero ver você sorrir Quero ouvir você cantar São Luís e da tua moto Pinto Itamaraty, atua por São Luís do Maranhão Aí ele, Mr. Cleber do Brasil, daqui a pouco vai estar ele, Sly Fox, todo mundo cantando e cantando a galera no Parque Folclórico da Vila Palmeira. E essa festa todo ano, nós mostramos aqui a semana inteira, né? A semana passada inteira, a galera chegando, sendo recepcionada, porque hoje você não vai comprar o ingresso. Hoje você na entrada recebe uma senha, uma numeração e essa numeração vai dar direito a você concorrer aos vários e valiosos brindes. Todo ano, ó, quando você chega na festa, você é super bem recepcionado, você vem com a sua família, com a sua galera, todo mundo. Estamos aguardando vocês lá. Parque Folclórico da Vila Palmeira começa a partir das 14 horas, duas da tarde. Uma parceria bonita aí de Alberto Franco e Pinto da Itamaraty. E você, meu amigo Regueira Interado, vamos comemorar o nosso dia, foi sexta-feira. Mas a comemoração é hoje, juntamente com o aniversário da Ilha Querida. É a imagem pra você, festa do dia municipal do Regueiro, que tem o comando maior dele, Pinto Itamaraty, no comando da caravana do sucesso, deputado Pinto da Itamaraty. E você já sabe como é que é o clima. Nessa festa tem churrascão liberado pra você, carne de primeira. Aqui não se dá carne de pescoço pra Regueiro. É carne de primeira qualidade, entendeu? Carne de primeira, brindes da melhor qualidade pra você usar na sua casa. E essa festa vai dar pra você, esse ano, uma moto zero quilômetro. É, e eu já falei, se for uma gatinha que levar essa moto, vou levar dois capacetes. Pra deixar você em casa com segurança. Tá legal? E o povo fala a respeito desse evento aqui no programa. Você vai assistindo aí que já já o povo vai dar a sua opinião. Porque aqui não é só eu falando, não. Aqui tem um povão. Pinto da Itamaraty, toca Doce reggae music Pinto da Itamaraty Quem faz a festa? Doce reggae music Pinto da Itamaraty É, e o povo sabe? É uma homenagem popular, né? É uma cultura popular e é muito... É pra lutar, né? O povo gosta. Ah, foi uma boa opção que Pinto fez Pro reggae, né? Porque é a primeira vez que a gente vê o... Como é o deputado fazendo isso, né? Colocando a oportunidade para cada um de nós que somos regueiros Eu gostei, eu achei o máximo, né? Ele tá com tudo e não tá próximo. É muito bom ele fazer essa festa todos os anos Porque ele vai chegar na altura superior que ele quer É um dia ser governador e prefeito dessa cidade Eu sempre acompanhei o trabalho de Pinto e gosto muito Discuto Maravilhoso É muito bom, nós sempre estávamos esperando alguma pessoa iniciar essa ideia, não é isso? Pra comemorar o dia municipal do regueiro Acho que é bom, acho que é muito legal pro povo Todo mundo pode participar, se não precisa gastar muito dinheiro Então se diverte pro povo, até não tem violência, parece Parece bom, é melhor que o Salvador aqui O meu compromisso é com vocês Tá legal, é com vocês Aqui a pouco no Parque Folclórico da Vila Palmeira Agora convida a tua galera aí Os meus amigos apelados onde eu vou aí Da Vila Vitória, lá do Maracanã, Andiroba, Jardim Tropical Lá na Maioba, tá todo mundo intimado lá Cabeludo Nath vai descer com uma galinha Já apretou onde, DJ? Então é tudo contigo Estamos aguardando você no Parque Folclórico da Vila Palmeira É hoje, daqui a pouco o show começa Eu vou chamar o intervalo comercial porque tá chegando já aqui Sentando ali na nossa sala VIP Marcos Vinícius, o Violento na sequência Homem do Radiola Reggae, tá ao vivo aqui no programa Já já pra convidar você, pra intimar você Que tá assistindo o programa Que tá na expectativa desse grande evento daqui a pouco Com as melhores bandas Com os grupos de dança Com as Radiolas, Itamarati e Neto Disco Isso, hoje vai lotar Vai arrebentar Segura aí que a boca já